Agora é uma maravilha, olha Estamos aqui, mais um dia de Luísa Vou filmar a sua parte de cima pra não dar spoiler Mas ó, a Luísa tá com um penteado que eu amo, rabo baixo O que será que vem por aí? Qual é esse evento? Qual é esse evento?